no canal Orlando Mega não sei trazendo para vocês mais uma novidade pessoal pessoal e lembrando que essa é a noção do LX né e pessoal vamos mostrar essa máquina aqui ó essa D10 aqui ó top ponta para trabalhar pessoal no caso precisa de um carrinho aberto um carrinho aí para transportar suas motores frete né ganhar um dinheiro extra tá aqui pessoal uma boa oportunidade né e vamos para a descrição é uma D10 né o proprietário pede 28 mil nesse carro né pede 28 mil vocês podem ver aí e em placar em ótimas condições um documento certinho né o ano é 1934 é município Santa Rita Bairro Popular né na Paraíba pessoal tá aí é como eu falo para vocês pessoal não deixa de se inscrever no canal para não ficar desinformado aí né das oportunidades né ficar bem atualizado dos preços aí ó tá aí ó uma boa oportunidade aí que fica para um carrinho bom para trabalhar aí fazer uma renda extra né pessoal tá aí essa D10 toda prontinha aí e vamos lá pessoal vamos para mais um